Olá, meu povo, minha gente, meu Brasil. Sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora a gente vai sacudir aqui na sua telinha. Olha, hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019, meio de semana. Vem junto com o Nilson Araújo trazendo informações da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste e também da nossa região. Olha, agradecer o carinho de todos que estão acompanhando aí nos outros estados também. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Recife, Salvador, todo o nosso Brasil acompanhando via online, pela internet, o Jornal da TV SB Notícias. Esse é o SB Notícias aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. É pertinho de Campinas, né? Olha aí, é pertinho da cidade aqui de Sandy Júnior, de Chitão e Chororó. Campinas, Americana, onde tem a Festa do Peão. E Santa Bárbara do Oeste é a terra de Dona Margarida, a terra do campeão César Cielo. Obrigado, viu, gente, pelo carinho de vocês, vocês que nos acompanham aqui diariamente, é de segunda a sexta o nosso jornal. Bom, a gente começa falando de, vamos falar de contas, né? Você que é chefe de família, o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente que as contas, o financeiro da sua casa tem que estar equilibrado ali. Se não, o que pode acontecer? Se não, o barco pode afundar, não é isso? É, pode naufragar. E aí o que acontece? Aí já era, meu irmão. Olha, o valor da dívida do município de Santa Bárbara do Oeste é preocupante. Sabe por quê? Porque houve um aumento, né, dos últimos tempos pra cá. Olha aí, Santa Bárbara do Oeste, em 2018, aumentou 26,49%. Veja aí, de 2017, passivo total de R$ 122 milhões, mais de R$ 122 milhões. No final do ano passado, um total de R$ 155 milhões, mais de R$ 155 milhões do passivo total. A dívida vem aumentando a cada dia. Isso não é o Nilson Araújo que está falando, não é o Jornal da TV, é a CB Notícias que está falando, não. São dados que você pode acompanhar lá no portal Transparência da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Veja aí, conheça as dívidas do município. Passivo circulante, contas a curto prazo, mais de R$ 59 milhões. Passivo não circulante, dívidas a longo prazo. Aí que está a preocupação, hein? Olha aí, essa é a preocupação das dívidas a longo prazo. Mais de R$ 95 milhões. Gente, olha aí, preocupante. E o município de Santa Bárbara do Oeste, a Prefeitura disse que é por causa da crise e tal. Não foi isso que a Prefeitura disse, que o prefeito anunciou? Hã? Mas como é que pode um negócio desse, hein? Olha aí, é um balanço que vem preocupando. As dívidas estão sendo negociadas, principalmente essas aí a longo prazo. Aumento registrado de 95,52% de 2017 para 2018. A preocupação da dívida do município é especialmente nesses encargos sociais dos servidores públicos, que foi o FGTS, o FGTS. Agora, houve agora mais empréstimos. Olha, tomara que o nosso barco não afunde, viu? Porque uma casa sem administração, as contas ficam no vermelho. A gente vai estar de olho nessa situação e você também pode estar de olho. É só você acessar o portal de transparência da Prefeitura, que é o site da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, para acompanhar todos esses dados que a gente divulgou aqui no portal, no jornal da TV SB Notícias, né? Olha, a preocupação, e essa preocupação, os vereadores têm que ficar atentos. Porque é um trabalho de vocês, dos senhores vereadores. Alô, vereadores de Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, o Molon está pedindo socorro. Parque do Jacarandaz, entregue em abril de 2016. A coisa ficou muito bonita, ficou muito bonito lá o espaço do Jacarandaz. O pessoal aproveita lá para fazer suas caminhadas, né? Vamos colocar imagens do parque para a gente ver, olha aí. Nós estivemos por lá hoje pela manhã. Olha aí, a lagoa. A lagoa ali, ó. Muito bonito. O pessoal vai lá para fazer exercícios físicos, as atividades físicas, né? Fazer alongamentos, o pessoal das academias, a população. Olha os patinhos ali, ó. Tomando o solzinho das oito. Né? É, ficou muito bom. Só que é o seguinte, a preocupação é com a mortandade de peixes que supostamente está ocorrendo ali naquela região do Parque dos Jacarandaz. Tá? É, e também a cor. Olha aí, o pessoal fazendo aí, ó. As atividades. As atividades já pela manhã. É o Parque dos Jacarandaz, Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste. Molon. Molon, que é um bairro que cresceu muito. Ali tem Molon 1, Molon 2, 3, Molon 4, que é atrás do shopping. Né? Olha aí, é um espaço de lazer, tanto pela manhã como até. Mas olha aí, ó. Aí que tá. A preocupação é essa. Falta limpeza. E o porquê dessa água escura, hein? O porquê dessa água escura? A preocupação dos moradores precisa-se de uma limpeza. A Secretaria de Meio Ambiente precisa fazer... Olha, precisa levar um técnico nesse local aí, ó, pra ver o porquê dessa água escura. Água parada. É água parada. O parque bonito, mas no meio, né? No meio tem essa imagem muito triste e lamentável. Que às vezes quem passa por ali fazendo suas atividades até nem observa. Mas... Algumas não, mas outras sim, né? Outras pessoas... Foi aí que nós chegamos até essa situação através de denúncias enviadas pelos nossos internautas, ouvintes também da Rádio Brasil, entrando em contato conosco. Então, vamos ficar de olho aí, ó, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, Secretaria de Meio Ambiente, trabalho este, como eu disse, pra vocês vereadores fiscalizarem, levarem uma resposta pro nosso povo, pra nossa gente ali do Molon, que merece respeito, merece uma atenção, né? Tem imagens do... Tem imagens do relógio depois? Essa imagem, olha, essa aqui que vocês estão vendo agora, é da calçada, ali próximo também, a entrada do Parque do Jacarandás. Olha o estado da calçada. Essa calçada tá precisando aí de reparo. Intransitável. Não tem como passar ali, olha aí, intransitável, né? E um detalhe, o relógio lá também do Parque do Jacarandás, o relógio tá com a hora errada. A nossa equipe hoje foi pela manhã lá, 8 horas da manhã, né? E sabe, o relógio tava marcando lá 16 horas e 18 minutos. É algo que parece nada, mas é uma pequena observação pra que o poder público tome ciência. Mas o mais grave é essa questão da água, da água escura, possivelmente a falta de oxigênio, né? Pros peixes, então pode ocorrer, pode ocorrer isso. Então a gente vai ficar de olho nessa situação também, tá? Olha, de olho na situação também ali da Avenida Pedroso, Zona Leste, Planalto do Sol 1. Olha, atenção motoristas que circulam pela Avenida Pedroso. A Prefeitura tá fazendo a poda das árvores. Nessa região próximo, a rotatória que dá acesso aos bairros Planalto do Sol 1 e Laranjeiras. Então muita atenção, tem cones ali que foram colocados na via pra alertar quem passa por ali, tanto pedestres como também os motoristas. E tava precisando, né? Dessa poda das árvores ali naquela região da Baixada. Passou ali a ponte ali, ó, né? Já vê o pessoal fazendo o trabalho ali, executando o reparo dessas árvores. E muitas outras que precisam, né? E aproveitando a oportunidade, aproveitando ali na Rua do Linho, precisa fazer a remoção dos galhos, né? Foi feita ali uma poda também, precisa fazer a remoção dos galhos que estão ali na via pública. A Rua do Linho, com a Avenida do Comércio, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Legal, minha gente? Quem que tá na sintonia aí? Hein, produção? Pode trazer aqui, ó, Josué Silva. Aqui é ao vivo, ao vivo é... Como diz aí o nosso... É saudoso, querido, amado, dá trabalho pra fazer. Opa, olha aí, ó, o Jorgito Patrício, o Fernando dos Reis. Um bom dia pra você, Fernando. Valmir, Valmir também. É, tá falando que tem que falar mesmo, né? Tem que falar, a gente fala aqui, aqui não tem... Aqui não tem essa, não. Elias Simpson. Bom dia, alguém pode fiscalizar a Avenida São Paulo, altura do 420, terreno mato muito alto. É um terreno com mato muito alto e ninguém faz nada. Na Avenida, essa câmera aqui, na Avenida São Paulo, ali tem um senhorzinho, inclusive, que ele faz ali a limpeza, né? Olha, tem encabimento, negócio desse. Prefeitura, o pessoal do Corredor Metropolitano, MTO, agora tem que dar... Tem que fazer manutenção, minha gente. Tem que fazer. E essa questão da Avenida São Paulo também, não é brincadeira, o que acontece de acidente, ele é... Falta sinalização, falta radares nesta avenida, falta obstáculos. E sem falar que... Isso é custo, né? Custo pro Estado, custo pro município. A Gabriel Pereira de Ibrito, então, já perdemos as contas aqui de quantos acidentes que já ocorreram. Quantos acidentes? Gabriel Pereira de Ibrito, cruzamento com a Avenida São Paulo. Olha, meu amigo aqui, o Elias Simpson. Se o mato alto fosse o problema, né? É um dos problemas. Mas a falta de sinalização, de obstáculos, que infelizmente tem motoristas que não respeitam, né? Motociclistas que não respeitam veículos de passeio, veículos de passeio que não respeitam os motociclistas, é uma condição aí lamentável. E quem acaba pagando o preço é, às vezes, quem não tem nada a ver com isso. E acabam se envolvendo nesses acidentes aí de trânsito ali nessa Avenida São Paulo, né? Eu, quando eu vou pra lá, pra Zona Leste, eu até evito andar nessa Avenida, porque o horário de pico ali de manhã e à tarde também é muito perigoso, é muito perigoso. Acabou o programa? Acabou. Por hoje é só. O pessoal vai me liberar mais cedo? Não? Já foi os 10 minutos? Já passamos os 10 minutos? Valeu, gente. Obrigado pelo carinho. Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri